Olá a vocês mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do Humberto Down e hoje eu vim trazer para vocês aqui mais uma novidade dessa vez eu trouxe aqui para vocês um saco de dormir da marca Deuter esse saco de dormir ele foi adquirido no site alta montanha e é um saco de dormir para menos 22 graus de limite menos 22 e de conforto menos 14 o extremo dele pode chegar a ter menos 45 graus é um saco de dormir de pluma um saco de dormir digamos profissional e um saco de dormir muito confortável extremamente confortável bem acolchoado e ele possui aquelas abas naqueles colarinhos na parte interna vou mostrar aqui o zíper grava o contrário aqui para vocês o zíper dele tem um porém ele não abre até a caixa dos pés e na maioria do saco de dormir a gente vê o zíper abrindo até aqui a caixa dos pés nesse modelo aqui ele não abre é totalmente ele só abre mais ou menos até o joelho aqui mais ou menos um pouquinho abaixo do joelho o colarinho pelo qual estava falando com vocês é esse colar aqui do pescoço né para ele segurar mais reter mais o calor aqui na parte de baixo do pescoço para baixo ele possui essa regulagem para você fechar mais isolando mais o calor ok e também tem aqui um velcro quando vocês fecharem o saco de dormir você pode unir esse velcro do colarinho e ao mesmo tempo ao mesmo tempo regulando aqui o cordão para que o calor do pescoço para baixo fique preso dentro do saco de dormir a mesma coisa isso acontece na parte da cabeça aqui você tem um dois cordinho aqui você pode tanto puxar a cordinha da parte de cima da cabeça como você também pode puxar a de cima do peitoral aqui você fazendo isso você vai fazer o que vai ter mais calor sobre a cabeça é na parte superior nós temos aqui o silksclean onde eu mostro o modelo astro expo menos 22 graus aqui na nessa nessa aba colchoada aqui lateral ela também inibe a perda de calor e entrada de ar frio aqui nós temos a etiqueta mostrando o modelo de para mulher né menos com fogo é o menos 14 para conforto e no caso aqui para homem menos 22 o extremo dele menos 45 é na parte superior aqui o logo de alvo e aqui no colar e no zíper tem uma fitinha aqui facilita você puxar e abrir o saco de dormir temos também tem um duplo um duplo zíper né que você pode mostrar para vocês vocês podem deixar aberto aqui para que o calor também sai você não está muito calor beleza isso também ajuda você reunir dois sacos de dormir formando um saco de dormir casal quando você encontra o zíper de ambos os lados lado esquerdo e lado direito aí você consegue unir o saco de dormir um ao outro formando sim um saco de casal beleza é o tecido dele é um tecido muito macio aqui você tem essa rola para você pendurar no cabide e deixar ele pendurado é um saco de dormir que você já é um tamanho é um tamanho é um tamanho é um tamanho para pessoas até de 2 metros 2 metros e 10 até 2 metros enfim é um saco de dormir extremamente quente e bem acolchoado vamos entrar dentro dele para mostrar um pouco para vocês ver como que ele fica a gente estando dentro dele vai 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 e aí como todo saco de dormir geralmente a parte na hora de fechar o zíper é quando vai chegando na parte final a hora aqui em cima Nunca é tão fácil não Tem sempre um pouco mais de Técnica Pra você fechar aqui a parte Do zíper Às vezes acontece de dar uma agarrada No tecido Já estou Confortável aqui dentro E só eu entrar dentro do saco de dormir Eu já começo a sentir O calor do meu corpo Ficando retido Dentro do saco de dormir Isso é por contra da ação Das plumas Vão segurando o calor Do seu corpo Eu aqui vou sentir mais calor Provavelmente porque eu estou em um quarto E aqui não está nem Nem menos 22 graus Muito menos Menos 10 Ou menos 14 Que seria o conforto Desse saco de dormir Então É óbvio Que eu vou sentir calor Aqui nesse momento Tá Mas é um saco de dormir Que você consegue Facilmente Se mexer dentro dele E aqui E aqui eu vou mostrar pra vocês agora O esquema do colarinho Que eu falei Do capuz Aqui da regulagem Ó Então Agora com certeza Eu vou reter mais calor ainda Dentro do saco de dormir Porque eu estou Inibindo a saída do ar quente De dentro do saco de dormir Como vocês podem ver É um saco muito Apochoado Com muita pluma É um saco de dormir Muito Digamos Caliente E E acho que é isso Por enquanto Ele vem com Esse Esse saco De armazenamento Da Deuter Ok E vem também com esse saco De transporte Que é um mini saco Não dá nem pra acreditar Que um saco de dormir Desse tamanho Vai caber Dentro dessa bolsinha Aqui traz a referência Do zíper Que é o zíper left Do lado esquerdo Right direito Left esquerdo E Astro Expedition Menos 22 Aqui também traz A temperatura de conforto Para a mulher Menos 14 Para homens Menos 22 No limite E É Aqui também traz A A quantidade de pluma No caso é 800 Fill down Gluce down Dá o feeling E o tamanho Que é 2,10 Por 78 E 48 Ou seja Comprimento 2,10 Provavelmente aqui em cima A próxima área do peitoral Ele tem 78 cm E na caixa dos pés 48 O peso dele Vamos ao peso 2,90 kg Ou seja Um saco de dormir desse Para o volume Para o volume que ele é E o tamanho 2 kg Não é nada Agora O mais legal de tudo Gente No caso aqui É você Imaginar Que um sapo de dormir Com tanto volume Tão afoçoado Tão confortável Cabe apenas Dentro de uma bolsinha dessa Isso a gente vai Testar agora Para ver se realmente Isso é verdade Vou fechá-lo aqui Vamos ver se Isso é verdade Como eu sempre falo Eu sempre estou falando Em outros vídeos Inclusive Sempre se coloca O saco de dormir Começando pela parte dos pés Nunca pela parte da cabeça Isso ajuda bastante Para que não dê ar E você tenha mais trabalho Eu há muito tempo Eu procurei um vídeo Com um saco de dormir Desse aqui da Deuter Modelo Aspro X-Pige Para poder fazer uma compra Mas eu nunca achei Em lugar nenhum Em site nenhum do mundo Nem no YouTube Nem site da Deuter Então talvez Esse seja O primeiro vídeo Do mundo Eu disse talvez Tá gente Bem É extremamente macio Colocá-lo Aqui dentro Desse saquinho De armazenamento Como é lá Desculpe De transporte E outra Ele não tem um saco De compressão Ou seja Provavelmente Nem seja necessário Por conta do volume dele Um saco Extremamente leve Pelo tamanho Que ele é No final Não deva nem ter um minuto Ainda Estou fazendo Estou colocando Ele aqui dentro Inacreditável Mas Eu já coloquei Tem uma outra Outra fita Outra fita Já tá Cordinho Aqui fora Deixava mais compactado E aqui está Esse saco Esse saco de transporte Ele tem Provavelmente O tamanho De uma garrafa De dois litros Uma garrafa De dois litros Pet De refrigerante O volume dele É Extremamente Incrível Digamos assim Porque Certamente E com certeza Ele vai caber No fundo De uma mochila cargueira De um Acima de 60 litros Então Eu estou impressionado Realmente Com Ele Nesse saco De transporte Ele superou O tamanho Do Do modelo Inferno Da The North Face Então Eu quero Parabenizar A Deuter Pelo Pelo Excelente Sato de dormir Que vocês fizeram E eu fiquei sabendo Que parece que Esse modelo Ele saiu de linha Não estou fabricando Mais esse modelo Pelo menos Foi o que me disseram Eu não sei Se isso é verdade Se o processo Se alguém souber Pode colocar Nos comentários Aí Para a gente E agora Vamos tirar Novamente Daqui de dentro Galera Incrível Incrível mesmo Eu estou Impressionado Aqui É Também Outra dica Legal Quando você Tirar o saco De dormir De pluma Ou qualquer outro De dentro Do saco De transporte Você Dê aquela Sacudida Aqui De ar Dentro Do saco De dormir Porém Porém Não tem Como No modelo Inferno Aquela Parte sintética Que ajuda A proteger Algumas áreas Que Possam Ocasionar Algum rasgo Alguma coisa Mas se você Usar um bom Isolante térmico De preferência De dois metros Porque senão Vai ficar Alguma parte Para fora Você vai estar Com o saco De dormir Para o resto Da sua vida Sem dar defeito Em rasgar Por um bom tempo E Eu acho que é isso Galera Então Acho que deu Para falar um pouco Do saco De dormir Da Deuter Model astro Outra coisa legal Que eu achei interessante Eu não vi Outro saco De dormir É esse velcro Aqui Ele pode ser Fechado Aqui unido Para que você Não fique Ele fique Toda hora Colando aqui E você Tendo um trabalho De tirá-lo Outra coisa Que eu não tinha reparado Aqui também Estou vendo agora É porque É preto Mas ele também Tem aquela fita De cordura Para que o zip Não agarre No tecido De nylon Beleza E É isso Enquanto isso Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostou É só dar um like Qualquer comentário Qualquer dúvida É só postar aí E a gente vai Fazendo os vídeos Aos poucos Desse saco de dormir Beleza Vou testar aqui Valeu Tchau Tchau Obrigado.